Meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo. Vamos falar aqui de um lançamento de celular. O pessoal da Cubot entrou em contato comigo pedindo para avisar desse grande lançamento e do sorteio que vai ter. A Cubot é uma marca de celular chinesa que faz celulares com custo-benefício excelente. Então ela está lançando o Cubot P80. Então ele já está em pré-venda e ainda dá para participar do sorteio. Então vamos lá. O Cubot P80 vai estar em três cores, azul, rosa e preto. Ele tem um processador intermediário para poder cortar custos. Então é um celular que ainda não tem um preço final, mas ele vai sair com um preço extremamente agressivo. O processador é o MediaTek 8788, que é mais para quem não precisa de um processador muito poderoso. Para quem quer usar o celular mais para redes sociais, assistir vídeos. É uma coisa não tão pesada e também jogos, mas jogos não tão pesados. Uma das grandes vantagens dele é que ele tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Só tem essa versão. Então é muita memória. E ele tem uma vantagem que você pode expandir a memória para mais 8 GB de RAM. Que aí ele pega emprestada da memória interna. E aí ele vira 16 GB de RAM. Isso é o grande diferencial. Então você não vai ter engasgos. Vai ser um celular que você vai usar ele bem fluido. A bateria é gigante, 5200 mAh. Então vai durar aí, se brincar, mais de um dia. E ele não é muito grande. Ele tem 6.5 polegadas. Então tem um tamanho intermediário. Nem muito grande, nem muito pequeno. Olha as câmeras, pessoal. A principal tem 48 MP. Ele tem uma câmera macro de 2 MP. E tem uma câmera de profundidade de 0.3. E a frontal de 24 MP. E claro que ele tem NFC para fazer pagamentos. E a digital ali na lateral para você destravar o celular. É bem prático. Então, como eu falei, já pode ser colocado no carrinho. E a gente já pode participar do sorteio. O link está na descrição. E assim que você clicar no link, vai abrir o site da Cubot. E você vai vir aqui em Join Giveaway. Que é o sorteio. Então, clicou. Aí ele vai aparecer esse tipo de sorteio que muitos de vocês já participaram. É bem comum aqui no YouTube. Que você vai fazer um login pelo Facebook ou pelo Google. E assim que você fizer o login, você vai clicar aí nesses números. Que, por exemplo, você adicionar o carrinho. Você já pode deixar o, sei lá, no carrinho lá do AliExpress. Você vai ganhar 4, como se fosse 4 cupons para o sorteio. Aliás, 4 números, né? E aí, se você seguir eles no Facebook, mais 3. Se inscrever no canal da Cubot no YouTube, mais 3. E quanto mais você fizer, mais chances você vai ter de ganhar. O prêmio são 10 celulares Cubot P80. Então, participe aí. É de graça, tá? E dê uma olhada também aí no link do celular para você ver se é interessante para você. E mais perto aí de quando chegar a data que a gente vai poder já comprar o celular. Eu também vou fazer outro vídeo para lembrar vocês. Então, qualquer dúvida é só comentar aí. E se gostou desse vídeo, pessoal, não esquece de deixar um like. Me ajuda demais. E se inscreve no canal. Valeu, obrigado e tchau. E aí